Boa noite Monique, Bruna, Marcela, Paola, Renata, todos que estão entrando aí, venham para nossa live, enfermeira Marcela, vamos aqui falar de um assunto, Sara, quanto tempo não te vejo, Sara, Elaine, Laísa, vamos todos que hoje nós vamos falar de um tema, Thalita, tem uma vagina ali dentro do meu armário, pega ela lá, vamos falar de um tema que eu sei que você quer muito saber, quem é Thalita ou é Ana? Vagina de feltro, Priscila, acabei de uma foto sua no Instagram, Priscila, foi do seu casamento? Foi o que aquilo? E quem tá entrando e tem uma amiga aí que tem dúvidas sobre a vagina depois do parto, pode mandar aí um aviãozinho para convidá-la, é só clicar nesse botãozinho aqui embaixo, botãozinho no canto inferior direito e chamar a sua amiga para ela saber tudo sobre a vagina depois do parto, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, ah, foi do seu casamento ou renovação de vó? Ah, casou de novo, quantos anos, Priscila, de casamento? Eu amo isso, gente, eu fiz ano passado, 15 anos e vocês nem acreditam, é tão importante isso com o mesmo marido, claro, eu vi, né, que foi com o mesmo marido, isso é tão importante que esse ano a gente fez 16 anos de casado, a gente nem lembrou, tá ali, tá ali chegando com a vagina, então, estou eu aqui pra vocês irem chegando com esse tema tão importante, eu quero que vocês perguntem que hoje nós vamos falar sobre isso, a Lívia, Lívia que tem Mara, e aí Mara, qual é a sua opinião? O que acontece com a vagina depois do parto? E aí, Aninha, o que acontece com a vagina depois do parto? Você acha que acontece alguma coisa, Aninha? A Aninha, a Aninha é a nossa secretária infantil, a gente tem um programa que chama Erradicação Trabalho Infantil aqui na clínica, entendeu? Aí a gente pega todas as crianças e traz elas pra trabalharem aqui, aí a Aninha é uma delas, olha a cara dela, aí tem que... Não dá pra baixar a estrelinha, não? É o pau, entendeu? Esse aqui é o pau de selfie da clínica. A Aninha tá com... As crianças têm que vir pra cá, mas têm que pegar o pau de selfie pra trabalhar, porque o negócio é difícil, sabe? Né? Então, estamos aqui, gente, com essa vulva, nós vamos falar o que acontece com a vulva e com a vagina. Você acha que a vagina ou a vulva mudam com o parto? Dê a sua opinião. Sua vagina mudou com o parto? Sua vulva mudou com o parto? Aninha, ô, Thalita, dá uma ajuda aqui, porque a criança não sabe mexer com o pau, não, Thalita? Então, pega o pau menor, gente, o pau grande não tá servindo, não. O pau tá muito grande, tá muito alto aqui pra segurar o telefone. Primeiro, é muito importante, uma coisa que a gente tem discutido muito aqui na vila, a Bárbara falou que a vulva, a vulva ou a vagina? Primeiro, é importante a gente definir o que que é vulva e o que que é vagina. Isso é uma coisa importante. Traz o pau pequeno, põe em cima da mesa, Thalita, porque esse pau tá muito grande, né? Muita gente, primeiro, não sabe o que é vulva e o que que é vagina. Então, primeiro eu queria esclarecer isso. E depois, uma coisa muito importante que a gente vê aqui, que é que muitas mulheres nunca olharam pra sua vulva antes da gravidez, né? E é muito só vão olhar depois do parto, ok? Já que nasceu o bebê. E às vezes levou ponto, ela aproveita pra olhar como é que ficou. E muitas vezes ela nunca olhou antes, né? Então, vou explicar pra vocês aqui brevemente o que que é isso. Isso aqui não é uma vagina, gente. Isso aqui é uma vulva. Tem até o ânus aqui, o senhor ânus até tá aqui também, olha. Ele tá aqui aparecendo pra gente explicar que o ânus fica perto. Faz parte aqui de tudo, né? Então, eu vou explicar pra vocês. Isso aqui é a vulva. E aí, a Monique falou, a Bárbara tá falando que levou ponto e nunca olhou. E você, amiga dona de casa, você já olhou a sua vulva ou até a sua vagina alguma vez? Você que teve filho, olhou antes? Olhou na gravidez? Olhou depois? Então, não é preciso dar uma olhadinha pra ser feliz, nem pra ter prazer, né? Não tem que olhar. A gente, ginecologista, olha bastante todos os dias. A dos outros, né? Eu confesso também, não ando olhando a minha, não. Não tem a menor curiosidade de ficar olhando. Não precisa olhar pra ser feliz, nem pra ter prazer, não. Se você gosta de olhar, olha. Se não gostar, não olha. Mas, enfim. O que eu percebo, e a gente às vezes até conversa com os outros médicos, é que muitas mulheres, às vezes, nunca nem olharam antes. E depois, quando tem ponto, vai olhar e começa a reclamar. Ah, mas é feia, é caída, é isso, é aquilo, é murcha. E a gente fala assim, tá, mas você acha que isso daí foi do parto, foi da gravidez? Como é que você, por que você acha que isso já não era assim antes? E às vezes, até a gente mesmo, que é o ginecologista da mulher há tempos, não sabe como é que era antes, porque a gente não anota isso no pronto-ar, a gente não tem foto. E a gente não tá bem se impressiona com isso. Tá muito alto esse pau seu, tá muito grande, amiga. Tá, traz o pauzinho, a gente coloca o pauzinho em cima da mesa. Gente, eu tô segurando o celular aqui, tá cansando meu braço, eu quero que ela traze um pau pequeno pra eu colocar o celular em cima. Essa criança só me traz um pau grande, eu não consigo, né? Assim, me ajuda aí, a pessoa não entende de pau. Mas enfim, o que acontece muitas vezes? Gente, a vulva, esse pau, Bárbara, tá difícil, né? Vocês sabem que pau é uma coisa, essas coisas assim, não é o tamanho do pau que influencia, tá? Mas tem situações que o pau precisa ser pequeno, porque senão a gente não consegue fazer a live. Se o pau tá muito grande, assim, o pau vai ficar alto, que não vai dar pra gente fazer a live, tá? Mas pra vagina não importa o tamanho do pau, o que importa é a sua cabeça. Não importa você ver a vulva, ver a vagina, se o parto foi normal, se o parto foi cesárea, tá tudo lá. O prazer não é isso aqui. O prazer não é a sua vulva, é a sua vagina. Isso é muito importante, primeira lição do dia é que não é o pau, é a sua cabeça, tá, amiga? Mas vamos falar de estética, porque hoje a live é sobre a mudança da vagina e da vulva. Eu sei que vocês vieram aqui pra saber disso, não foi? Eu sei. Então, primeiro, você já olhou ou você já não olhou? Se você nunca olhou, eu vou explicar. A gente tem os grandes lábios, que são aquelas dobrinhas grandes de fora. A gente tem esse pauzinho pequeno aqui, que chama clitóris, que é um órgão parecido com o pênis, que é um órgão muito enervado e cheio de vasos sanguíneos, que é o órgão responsável pelo orgasmo, não pelo prazer. Importante que prazer é um monte de coisa, um monte de sensações que todo nosso corpo sente, tá bom? E o orgasmo é aqui. Você pode ter prazer sem orgasmo e pode ter sexo sem orgasmo, tá bom? Muito importante entender que você pode ter muito prazer em toda sua vagina, em toda sua vulva, em todo seu corpo, em toda sua pele e o orgasmo é no clitóris. É muito importante isso. Não precisa ter orgasmo pra ter prazer. Isso é uma ditadura que muitas mulheres pensam, mas se você não tem orgasmo e quer ter, a gente pode te ajudar. Ok? Entendido? Mas continuamos. Grandes lábios, clitóris e aí quando a gente afasta os grandes lábios, a gente encontra quem? Os pequenos lábios, que é como se fossem os filhinhos dos grandes lábios. São os lábios menores. A gente também pode chamar de lábia minore em latim. Ah, Kessy, mas o meu lábio menor é maior do que o lábio maior. Pode ser. Tem gente que tem esse lábiozinho aqui, mais protuberante. E aí, eu tenho que operar? Não. Se tá te incomodando, se você acha feio, se coça, se belisca. Ah, você pode fazer alguma cirurgia estética, mas não é obrigatório, tá, gente? A estética da vovô só diz respeito a você mesma. Não tem que operar, que mexer, que nada. Só se tá te incomodando, se você fica olhando, vai ser tudo na sua cabeça. Não vai. Ah, agora nossa amiga conseguiu um pau que se ajusta à nossa live. Porque o pau tem que se ajustar à sua live, à sua vida, né? Porque cada qual com o seu cada qual. Não existe um tamanho de pau ideal pra sua vida. Você que vai adequar de acordo com o que você escolheu, né? Porque o prazer não depende do tamanho do pau. Depende do tamanho do seu coração. Depende das preliminares. Depende de você, da sua cabeça. Não depende da sua vulva, nem da sua vagina. Por isso que é muito importante você entender e você se amar. Porque quando você se ama, você se respeita. Você respeita a sua estética. E você muda o que você quer. Mas a gente tem que evitar esses excessos, esses padrões estéticos. E começaram aqui, foram pro corpo inteiro da mulher e estão chegando aqui. A mulher tá tendo um padrão de estética tão rigoroso, gente, que agora até a coitada da danada tá sendo perseguida. Ela tem que ter todo um padrão. Então primeiro conheça os grandes lábios, os pequenos. E aí vem uma coisa que a gente chama de vestíbulo. Que é a entradinha aqui da vagina como se fosse a porta. E aí vem a vagina mesmo, que é um canal. Quero dizer, mas é um buraco? É um canal? É um vão? Não. A vagina é um canal que vem aqui dentro. Ó, tô colocando meu dedo dentro do canal da vagina. Então, deixa a gente prender, então. Abaixa mais. Coloca aqui. Gostei. Então vamos imaginar que vocês estão vendo aqui o vestíbulo, que é a entrada da vagina. E aqui, olha só. E aqui seria o canal vaginal, que é um canal. Esse canal, a gente fala que ele é um canal virtual. O que é um canal virtual? Um canal virtual é um canal que é um músculo. Então ele fica fechado, né? Ele não fica um buraco, um canal assim, aberto. Ele fica fechado. E só quando alguma coisa entra nele que ele se dilata, pra poder aquela coisa entrar. Pode ser o pênis, pode ser um espéculo, ou pode ser a cabeça do neném, vindo de lá pra cá, no caso. Então a vagina é um músculo elástico, que estica e fecha de novo. Então é uma coisa muscular, tá? Então a vagina começa aqui no vestíbulo que é a entrada da vagina. Bem, mas por que que a vulva, que é essa parte externa, e o músculo interno, o canal, muda com o passar dos anos? Primeiro, gente, é muito importante a gente pensar que nós, mulheres, vamos mudar com o passar dos anos. O cabelo vai mudar. O rosto vai mudar. O peito vai mudar. A barriga vai mudar. Os ossos vão mudar. E você achou que a vulva não ia mudar? A vulva vai mudar também. Como tudo vai mudar. Porque a gente é feito de a pele de epitélio, depois vai vir o tecido conjuntivo, que é colágeno, elastina, fibroblastos. Depois vai vir musculatura. Então o que acontece é que tudo isso vai mudar e vai envelhecer. Os tecidos vão se alterar. Então, os tecidos da vulva também vão mudar. Ah, Kese, mas eu não tô gostando. Tô infeliz com o envelhecimento da minha vulva. E eu quero fazer rejuvenescimento. Ok, hoje já existe tudo isso. Você é livre pra fazer o que você quiser. Mas a realidade é que os tecidos da epitélio, tanto epitélio que da vulva, assim como epitélio de dentro da vagina, que é uma mucosa, igual isso aqui, vão sofrer alterações do próprio envelhecimento normal da mulher. 35, 40, 45, 50, 55, 60. Vão haver mudanças, vão haver modificações. Isso é uma realidade, que é só... Tô passando gente aqui, eu vou parar um pouquinho. É, o pai é quem cala consciente, né, Miguel? Eu acho que você não está com tudo. Hoje ele está com... Eu sigo a relatura. Como vai, senhora? Olá, tudo bem? Tudo bem? Tá fazendo live. Tô fazendo live. Querem aparecer aqui na live? Não, desculpa, desculpa. A Bia vai estar lá, em todo momento, vai dançando. Olá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A Bia vai vir participar comigo, bem, Bia. A Dra. Beatriz vai vir participar da live. Então, pelo simples fato dos anos passarem, a vagina e a vulva vão sofrer modificações. Por quê? Primeiro que o colágeno vai sofrer uma degradação, vai haver uma perda do colágeno. Então, todo o tecido de subcutâneo vai sofrer esse envelhecimento. Depois, a parte muscular do tecido da vagina vai também sofrer uma perda de força. Então, a vagina vai ter uma perda de força por causa do próprio envelhecimento da vagina. Kézia, ok, eu entendi que quando eu ficar velha isso vai acontecer. Mas e se eu engravidar? E se eu parir, o que vai mudar na minha vulva e na vagina? Bem, só de engravidar, a sua vulva vai mudar. Ela vai sofrer um processo de mudança de cor e de forma. Ela vai sofrer um processo de edema, que é o inchaço, por acúmulo de líquido nos tecidos. Então, durante a gravidez, existe como se fosse um alargamento dos tecidos da vulva. Também de outras partes do corpo, né? Da barriga, das mamas. Isso vai voltar ao normal? Em partes. Muitas mulheres voltam e ficam igual era antes. Muitas não voltam. Como é que eu vou saber quem que vai ser você? Se a sua vai voltar ou não vai? Não tem como saber. Não tem como garantir. A gravidez, gente, é um salto no escuro. Quando você decide engravidar, a gente não sabe como que vai ser a gravidez, como que seu corpo vai responder, como que seu corpo vai se alterar. Então, a sua barriga vai sofrer modificações, a sua mama vai ser modificações, né? Todo o seu corpo, inclusive a sua genitália. E o parto? O parto também vai alterar a sua vulva. O bebezinho vai passar pela sua vulva e pela sua vagina e vai alterar a anatomia da sua vulva. Vai rasgar a vulva? Pode rasgar a vulva. O bebezinho pode provocar um rasgo aqui, né? A maioria das vezes o rasgo vai acontecer nesse local aqui, que é na parte inferior. Na grande maioria das vezes. A gente chama esse rasgo de laceração. Quando a cabecinha do bebê tá passando aqui nesse local, olha, o bebezinho passa por aqui, a cabecinha dele. Então, a laceração ocorre nesse lugar, que é a laceração mediana. Mas pode acontecer lacerações aqui também, aqui, aqui. E o que a gente faz quando ocorre essa laceração? A gente anestesia, a anestesia pode ser local, ou pode ser anestesia peridural, ou raquidiana, aquela que dá nas costas. E aí a gente dá os pontos. Esses pontos, eles se cicatrizam em até 40 dias. E na grande maioria das vezes, a anatomia volta a ser o que ela era. Por causa dos pontos. Mas, o tudo que mudou por causa da gravidez, pode não voltar a ser o que era. Eu quero que vocês entendam que não foi os pontos que alteraram a anatomia da uva. Foi todo o esticamento e o edema da gravidez. Concorda comigo, doutora Beatriz? Senta aqui. Doutora Beatriz aqui. O que muitas mulheres... Essa doutora Beatriz, gente... Boa noite. Ela tá entrando aqui pra nossa equipe da Vila. Tava atendendo aqui até agora. Ela ia entrar antes, né, Bia? Ia. Então, essa live hoje aqui é pra gente falar, assim, a vagina... O que muda na vagina. Então, na verdade, a live era sobre vagina, mas as mulheres quando falam vagina, elas tão pensando muito na vulva. Sim. E aí, eu sei o que elas pensam, que a dúvida era o seguinte. Como vai ficar a minha vulva depois do parto? É o medo. O medo. O medo de todo mundo. Mas a minha pergunta pra todo mundo é assim. Você já olhou a sua vulva? Às vezes nem conhece, né? Elas têm uma fantasia, assim, meu Deus, vou ficar sem vulva, vou ficar... E eu não sei se é uma fantasia latina, uma fantasia que eu vejo... Eu lembro desde a faculdade que tinha essa coisa do imaginário. Que é uma coisa da nossa cultura, assim, vai destruir a sua genitália. Que, na verdade, não é o que acontece, né? Mas eu acho que faz parte, eu acho que recentemente isso tem mudado, né? Na nossa sociedade. Mulher tem procurado saber mais sobre a saúde dela, sobre a questão sexual, né? Ela tá mais interessada nisso. Então, eu acho que faz parte também ela procurar conhecer seu próprio corpo. A gente vê muita mulher que tem vergonha de se tocar, de colocar um espelho pra se conhecer. E aí, vai resolver fazer isso depois do parto. Depois do parto. Talvez porque no parto tem aquela conexão com o próprio corpo, com o bebê ali na hora do parto. Sente a vagina, sente o bebê passando. Fica assim, cara, como é que passou um bebê aqui? Né? Eu tô com um ponto. Onde é que é um ponto? A doutorona tá saindo escondida porque ela não quer falar. Ela disfarça. Ganhei chocolate, ó. Ganhei várias comprinhas. Nossa, várias coisas, né? Tá fugindo pra não ficar aqui na live. Ela sempre foge, né? Quando ela sinta polêmica, ela sempre foge da gente. É, Bia. Bia, eu vou pegar a Bia agora pra Cris. Vou trazer ela pra as live todas aqui, entendeu? Vou sequestrar ela. O que é que eu percebo também, Bia? Tem uma questão também que eu tenho pensado muito. Que as mulheres também, não só as mulheres, os homens, tá? A nossa sociedade acha muito que o prazer depende da vagina. Inclusive, você tá fazendo muito, tá fazendo com sexualidade agora, né? Quem você tem a falar sobre isso? Sobre de onde vem o prazer da mulher? Bom, a área que é mais, que a mulher é mais sensível, né? Que geralmente ela se sente mais estimulada. É o clitóris. E é diferente do que as pessoas imaginam, né? Que o clitóris seja só... Olha, tem o clitóris aqui. Isso, olha, legal. Então, o que a gente enxerga é isso, né? Mas a verdade, o clitóris é tudo isso aqui. Então, essa é a área que a mulher sente mais prazer ali na hora da relação. Então, vocês estão vendo? O clitóris só é aqui. A vagina continua aqui, né? A vulva continua aqui, né? Então, a laceração que acostuma, né? Que é mais comum de acontecer no momento do parto, não chega nessa área. Não chega em todas. E me fala uma coisa. Se, então, não tem nada a ver, né? A laceração com o sexo. Por que as mulheres, depois do parto, têm tanto problema sexual? Não tem desejo? Não quer transar? Por quê? Então, explica por quê. Bom, o momento pós-parto, ele é envolto de muitos problemas, né, gente? É problema com a amamentação, é o problema da mulher com o seu próprio corpo, dela aceitar as alterações que vêm, a espera de que o corpo volte logo pro lugar. Então, assim, são muitas inseguranças, tanto com ela mesma, quanto com o bebê, né? Então, é um momento que o psicológico dessa mulher tá muito... E com quatro meses pós-parto? Continua. Continua. Por que ele continua? O que acontece com a mulher com quatro meses pós-parto? Com cinco meses pós-parto? Hein, doutora Ana? Tem um filho. Uma mulher com seis meses pós-parto? Com sete meses. Passa a ter um filho, gente. Hein? Por que, né, que a mulher chega aqui no consultório da gente com um ano pós-parto e fala assim, eu quero ter outro filho, mas eu não tenho o desejo sexual? É porque a vagina dela teve um neném e nasceu um neném, gente? É porque o clitóris dela diminuiu e ficou pequeno? É porque a testosterona tá baixa? É porque a vagina ficou frouxa no parto? É porque largou a vagina? É porque o pinto ficou pequeno? É esse o problema, doutora sexóloga? Então, me conta que problema que acontece. Não é esse o problema. O que a gente tem que falar em toda consulta, a gente tem que conversar com as pessoas e explicar que o problema não é a testosterona, não é o clitóris. É o ambiente. Não adianta eu te dar testosterona e te ensinar onde é o clitóris. E não adianta fazer cirurgia estética íntima na sua vagina, na sua vulva, injetar botox na sua vagina e ácido hialurônico pra poder preencher o seu grande lábio. Vai adiantar, doutora? O meio é outro, né, gente? Vamos supor, chegou o primeiro bebê ali. Antes era um casal, né? O casal que só tinha planos a dois, saídas a dois. Tipo doutora Beatriz, tadinha. Doutora Beatriz bem iludida, né, doutorana? Doutorana já escondeu ali, ó. Doutora Beatriz, toda quarta-feira, né? Saída aqui da live. Olha, vamos comparar a nossa vida. Doutora Beatriz vai sair da live hoje. Tá ali, você tá ouvindo, né? Você quer ter filho mesmo. Doutora Beatriz vai sair da live hoje aqui, vai encontrar o marido dela, vai tomar um vinho, comer uma pizza, né? Aquele clima, amor e tal. Aí depois vai lá pra casa dela. O que vai acontecer com ela? Queda. Né? Bem feliz. Doutora Queda, eu cheguei em casa, três crianças pulando em cima dela. Olha o marido, você bota a Rebeca pra dormir, você bota a Paula, você bota esteve. Depois todo mundo dormindo, o que eles vão fazer? Dormir bem cansados, né? Exato. Aí, gente, quando a gente vai conversar... Não tem o clima, não tem o momento... Assim, né? É claro que o casal deve buscar o quanto antes. Promover. Promover. Buscar pelo desejo, né? Tem que buscar. Mas por um bom tempo, não vai ser a hora de pensar nisso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso que eu falo muito com os casais do primeiro ano. A questão é a seguinte, não existe uma regra. A regra, cada casal vai ter... Vai entender o seu momento, né? Vai ter que chegar. A partir de 40 dias, pode. Mas a maioria das mulheres não tá preparada dentro de 40 dias e tá tudo bem, né? Tem que ter ali... É o casal, né? Tem que ter a parceria. Minha mãe sempre contava que meu pai ia marcando na folhinha, assim, ó. Os 40 dias. Na folhinha. E ela ia ficando desesperada. Coitada. Ai, meu Deus. Ai, eu tô acabando os 40 dias. Eu tô acabando os 40 dias. Gente, isso é um terror pras mulheres. Porque não é negócio de 40 dias. Esse negócio é uma coisa cultural, sabe? Esse negócio de 40 dias. É, não. Porque a mulher tá muito envolvida com o bebê, né? A barba... Essa barba tá que tá em barba. Estava preparada com 40 dias. Que que é isso? A barba... Eu que fiz a folhinha. Essa barba... Vai ter que fazer... Vamos fazer uma live com a barba? Vou chamar a barba pra dar uma live. Que que é isso, hein, barba? Essa barba tá que tá. Mas então, gente, é muito importante entender essas diferenças. Assim, esse assunto de sexualidade, de desejo, é muito individual. O que a gente tá falando aqui é que a maioria... Existe uma fusão. Uma fusão da mulher com o bebê. Ela tá totalmente ligada ali àquele bebê, aos problemas dele, às questões dele. Ela não vai tacar a cabeça, realmente, pra... A pulsão sexual, né? Assim, o Freud chama de trip. É a pulsão dela tá ali no bebê. Ela tá pensando nele 24 horas. O coração... Tá tudo naquele bebê. Então, ela não vai ter espaço pra sexo ali. Então... É claro, né? Que conforme o bebê vai ficando mais independente, né? Aquele primeiro momento passa, né? As dificuldades com a alimentação vão passando. Tudo vai melhorando, gente. Também não é um terror. Eu não sou mãe ainda, né? Isso. Mas o que a gente vê é que não é um terror pra sempre. Sim. Mas... É um período desafiador. Não é um período desafiador. E aí tem que ser o casal junto pra seguir, né? Por isso que é tão importante... Eu sempre peço pro parceiro vir na consulta de pós-parto. Pra gente ter essa conversa com o médico, com os dois. E falar pro parceiro que esse primeiro ano é um ano muito diferente pro casal. Que é um namoro. Que... Imagina como vocês estão começando a se conhecer. Não tem essa coisa, assim... Redescobrindo de novo. Devagarzinho. Não tem essa frequência sexual igual tinha antes. A Bárbara falou que não deu sorte. É, que bom. Agora, uma coisa que a gente também sempre fala pros... Os estudos mostram que os casais que já estão... As mulheres que estão no relacionamento há mais de um ano, gente, isso... É a estatística. Elas vão perdendo essa vontade de começar a relação sexual. Elas vão diminuindo o libido. Então... O desejo espontâneo, ele diminui. Né? Mas aí, a maioria das mulheres vão ter o desejo que vem depois do estímulo. Do estímulo. Né? Então, é isso. Isso é a maioria das mulheres. Mesmo as que não estão pós-parto. Né, gente? Então, é um trabalho do casal ali, né? Pra achar ali, naquele momento, o que, pra mulher, no pós-parto, até o cuidado do pai com o filho é algo que pode despertar o desejo nela. Sim. Né? Então, é ali. Cada um ir descobrindo qual vai ser o seu caminho. É claro que faz parte, né? Da saúde da mulher. A saúde sexual faz parte da saúde dela. É algo intrínseco a ela. Mas é com o tempo. Ela não precisa ter pressa. E, com certeza, não tá ligada à alteração que ocorre nessa parte. Né? É totalmente diferente. Então, libido tá... Não tem relação com isso. É muito interessante isso. O que a gente percebe é que, ao mesmo tempo que o libido não depende da vagina e da vulva, traumas que a mulher tem pela vulva afetam o libido. Né? A gente atende. Eu atendi ontem uma mulher que ela teve um condiloma, que é uma lesão de HPV, né? Aquela lesão das verrugas aqui. E aí, ela depois começou a diminuir... O libido dela diminuiu por causa disso. Então, o que acontece? Muitas vezes, se você acha que a sua vulva é feia, que você tem... Isso pode fazer você ter vergonha e, por isso, o seu libido diminui. É. Mas aí que a gente volta no assunto de ser importante se conhecer. Né? Não existe um modelo perfeito de vulva. Não existe. Né? Então, conversar com a sua ginecologista. Antes até de engravidar. Né? Se você tem dúvida ali do formato da sua vagina, da sua vulva. Se você acha que tem alguma coisa fora do normal. Com certeza, há grande chance de não ter. E ela te explicando... Te explicando, né? Isso. Você se aceitar. Aceitar seu corpo como ele é. É o primeiro passo pra... Pra autoconfiança, né? Pra autoestima. Porque a partir do momento que você tá bem com você, você consegue tá bem com o outro. Né? Se você não tá bem com você, já é um primeiro passo mal dado, né? Sim. Isso é tão interessante que eu lembro quando eu era residente, a gente... A gente, às vezes, né? Eu percebo que até a nossa cultura, assim, a cultura latina é muito preocupada com o corpo, com o corpo perfeito. E a gente, na residência, às vezes, atendia. A gente tinha alguns ambulatórios que atendiam mulheres que tinham um corpo completamente diferente do que a gente, com a nossa cultura, né? Consideravam o corpo bonito, um corpo esteticamente dentro dos padrões. E, às vezes, a gente atendia mulheres com o corpo totalmente fora desses padrões, né? E a gente falava assim, nossa, mas como é que essa mulher engravidou? Tipo assim, ela não tá com... É. Nenhum nosso preconceito, né? E... E, às vezes, a gente parava, assim, depois do ambulatório, sentava e ia tomar um café, a gente ficava refletindo, né? Gente, a mulher feliz demais, as mulheres autoastral, às vezes, de classes mais baixas, numa alegria, os casais, assim, super felizes. E, assim, eu falava, gente, essas pessoas tão fazendo mais, muito mais sexo do que a gente, um tanto de gente retardada, entendeu? Que cheia de padrões e, às vezes, assim, engorda um pouquinho e começa a se achar feio, porque, sabe, tem um probleminha aqui, uma manchinha, uma coisinha, tá? Ai, meu Deus, cheio de problema. E, às vezes, as pessoas que estão em outros... Em outros submundos culturais e estão se achando ótimos e estão ali transando e felizes, sabe? E a gente fica... Acho que a chave é essa mesmo, a gente procurar se conhecer, sabe? Se entender, se aceitar, porque é isso. Não existe um modelo perfeito, um corpo perfeito, não existe, gente. Então, o que eu queria trazer hoje, nessa live, é que pra... Ah, Gabi! Vem, Gabi! Então, a Gabi, gente, ela tá fazendo uma pós. Gabi é a outra ginecologista que entrou aqui pra vila. Então, vai ser muito bom, assim, esse trabalho que a gente vai ter aqui, né? Porque a Beatriz, ela tá se especializando em sexualidade, em sexualidade, né? Pra mulheres, pra casais. E a Gabi, ela tá se especializando em estética íntima. Então, eu acho que a gente tem que aliar as duas coisas. Por quê? Porque a estética íntima, de maneira nenhuma, vai resolver os problemas sexuais das mulheres. Então, a gente sempre vai querer frisar muito isso aqui. Que a mulher que precisa de conversar sobre suas questões sexuais, tirar muitas coisas, gente. Uma conversa bem demorada com o ginecologista, né? Trazer, conversar... Não tem dúvidas, não se tem com dúvidas. Abrir seu... Doutora Michelle. Trazer seu coração, abrir seu coração. E tantas coisas que eu já vivi em consultório, das mulheres abrindo seu coração. E a gente consegue esclarecer, né? E a mulher vai abrindo e vai... Às vezes, a fisioterapia pélvica, né? Com... Tô doida pra levar seu propositivo pra você de novo, Doutora Kézia. Tô te esperando. E tem coisas que a fisioterapia pélvica vai ajudar, né? Questões vaginais, né? Tem muitas coisas que um bom terapeuta, psicólogo, coach, o acompanhamento vai ser bom. Tem muitas coisas que nós mesmos, ginecologistas, acompanhando, a gente... É, cada caso é um caso, né? Vai ter caso que vai precisar mesmo de um acompanhamento multidisciplinar. Sim. E tá tudo bem. E, claro, que tem mulheres que têm questões estéticas. Existem questões estéticas que realmente atrapalham. A gente... Eu já operei mulheres com hipertrofia de pequenos lábios que tinham dor na relação porque os pequenos lábios eram muito grandes e obstruíam a entrada do pênis. Tem mulheres que realmente têm questões estéticas mesmo que incomodam. Então, claro, o que cabe a nós... Eu, às vezes, eu pego até fotos na internet e mostro, sabe? Eu não posso mostrar outras fotos, né? Assim, essa pessoa não tem acesso a tantas vaginas e vulvas como a gente tem. Mas a gente pode falar assim, olha... Vou te mostrar aqui na internet outras vulvas pra você ver como que a sua não é fora da realidade, assim. Porque, às vezes, a pessoa começa a criar coisas na cabeça. Às vezes, você tá com depressão, tá com ansiedade. E começa a criar outras coisas, assim. Às vezes, você tá vivendo um problema no relacionamento. Sem necessidade, né? Por quê? Então, cabe a nós trazer a pessoa pra realidade, né? Então, não tenha medo de abrir seu coração com seus negros. Conhecer o seu corpo, né? E a gente tá aqui pra ajudar. A tirar qualquer dúvida. E... E não tenha medo de conhecer sua vagina. Você não sendo gestante, sendo gestante. Porque, no pós-parto, podem haver mudanças, né? Visuais? Podem. Mas, dificilmente, isso vai mudar a função sexual do seu corpo. Sua vida sexual não fica ruim no pós-parto por causa da parte estética, nem funcional. O que pode piorar no pós-parto é muito mais a falta de tempo, o cansaço, né? É, todas essas questões. Mas, de maneira nenhuma, a gravidez ou o parto normal, se você foi bem atendida, né? Não tô falando a mulher que teve bebê lá na África, que rasgou e não teve ponto. Não tô falando desse caso. Mas, se você foi bem atendida, levou os pontos direitinho, você vai ter uma recuperação. Isso não vai atrapalhar a sua função sexual. Mas, a gente não vai falar que a sua vagina não vai mudar. Muitas mulheres vão ter modificações, sim, na vulva e na vagina. Mas, a sua vida sexual muda não é por causa disso. Inclusive, se tiver cesariana, também a sua vida sexual vai mudar. Com certeza. Então, agradeço a presença, doutora Bia. Boa noite, gente. Ai, aguardo vocês semana que vem. Vou ter mais uma live aqui desse assunto de parto. Nesse mesmo horário, agora, 18 horas. Tchau, tchau. Boa noite, gente.